Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova Ibanez RG5170G. Se inscreva no canal. E é claro que você já sabe que esse e várias outras guitarras e bannies você encontra na Music Factory, na rua do Proletariado nº 15A, em Carnacid, Portugal, ou acesse www.musicfactory.pt. Pois é, eu estou aqui hoje com um dos modelos 2020 da linha RG. Essa aqui, na verdade, é uma Prestige. Hoje a linha RG, que é praticamente o carro-chefe da Ibanez, ela conta com várias categorias. Você tem desde a J Custom, que é japonesa top em termos de customização e acabamento. Tem esta linha aqui, que é a Prestige, que é basicamente o core model da Ibanez, japonês top. Essa aqui, por exemplo, vem altamente customizada, essa guitarra. Daí vem a Genesis, depois a Premium, que é a mesma coisa que a japonesa, só que feita na Indonésia e por aí vai. Vai descendo as categorias até chegar a modelos bem acessíveis. Como eu disse, é o carro-chefe, um produto top da Ibanez. E a linha Prestige, ela sempre foi as guitarras mais ovacionadas, desejadas pelos guitarristas que adoram super extratos, com 24 casas, aquele acesso maravilhoso, tremulo flutuante. E, por não ser uma guitarra signature, ela vem com um preço mais agradável, né? E tem os mesmos specs, mesma qualidade de construção e acabamento. A guitarra é belíssima. Mas antes da gente revelar todos os segredos, vamos dar aquela olhada de perto no Tex-Pex da, então, RG 5170G Prestige. A Ibanez Prestige RG 5170G possui o seu corpo todo em basswood. O braço é em cinco peças de maple e wengue, com escala em ébano e trastes jumbo em 24 casas. Os carrilhões são gotô. Os captadores são Fishman Fluence Modern, ativos em imã cerâmico. A ponte é a Ibanez Loproed. Conta com uma chave seletora de cinco posições, um master volume e um master tone, além de uma chave de voicing. A Ibanez Loproed. Bom, como você viu aí, e não podia deixar de ser, se tratando de uma Ibanez japonesa, é coisa fina, né? Quer dizer, só os melhores specs, os melhores acabamentos. Então vamos lá, já estou revelando algumas coisas do braço, né? Esse braço, ele é todo em maple, só que ele tem umas tiras em wengue, que é uma madeira que, nesse caso aqui, como são filetes, embora sejam dois filetes generosos de wengue, às vezes vem em walnut, alguma coisa assim, é um braço em cinco peças. Então, assim, os filetes, eles são mais para trazer sustentação. O braço, quando ele é montado, assim, em cinco peças, por exemplo, como esse aqui, ele é um braço muito mais resistente, né? Resistente, quando eu digo, às intempéries climáticas, à questão de empenar e tal, justamente por ter essas tiras de reforço aqui. Provavelmente o tensor que vai dentro também deve ser em titânio, quer dizer, uma coisa bem resistente. Então, mas assim, acho que o que guarda as características sonoras seria mais o maple mesmo, que é aquela coisa um pouco mais puxada para o agudo, que no braço da guitarra colabora muito com o sustain, né? E junto com a escala, que é uma escala lindíssima em ébano, é aquele ébano macassar. Inclusive, a gente falou desse ébano aqui, é um ébano africano, qualidade top, assim, né? A gente falou desse ébano quando falou da última edição de aniversário da guitarra do Paul Gilbert. Tem um review aí no canal, procura se você estiver interessado. E, como eu falei, é um ébano de altíssima qualidade, africano, ele vem mais com aquelas frequências médias, mas puxa bastante o sustain na guitarra, então é muito bem-vindo em braço de guitarra. E é um deleite, né? Quando é uma guitarra custom, assim, geralmente vem com uma escala em ébano. Nas ferragens aqui, a gente tem os carrilhões, que são gotô japonês também, em conjunto com a ponte que a gente vai falar na hora que chegar no corpo. Então, é uma ponte de trêmulo flutuante com trava, né? A trava dupla, que é uma trava no nut e outra na própria ponte. Então, assim, afinação já não é muito problema, até por causa da escala de 25,5. A gente sempre fala dos comprimentos da escala, esse é o maior comprimento de escala, então, tensiona bem a corda, o que ajuda a manter a afinação estável. E com essa trava aqui, nem se fala, né? Praticamente você não tem problema com estabilidade e afinação, até pela qualidade dessa ponte, que a gente vai falar no próximo bloco, que é super estável, muito confiável. O que mais que a gente tem aqui? O perfil do braço é aquele Super Wizard HP. Como todo braço da Ibanez, assim, perfil Wizards, é um braço fino, mas ele é ligeiramente mais arredondado que os outros que têm a parte de trás aqui mais retangular, assim, bem fino, embora o radius dessa escala aqui é 430 milímetros, ou seja, 16, 16,5. É um braço bem flat, imagina se eu gosto. Claro, né? É um braço bem flat mesmo, feito para velocidade, junto com os trastes, que são um tamanho jumbo. Então, quer dizer, é para a turma do shredding mesmo, porque facilita muito o tapping, ligado, essas técnicas assim, e traz muita ressonância, já expliquei diversas vezes aqui a respeito da grossura e tamanho dos trastes, traz muita ressonância, muito sustain. Todo o braço, headstock, corpo, a guitarra inteira, ela tem um friso de madre pérola aqui, embelezando a guitarra como um todo. A Ibanez já há um bom tempo vem colocando essas marcaçõezinhas das bolinhas aqui em cima, que são os luminescent dots, alguma coisa assim, que são aqueles pontos que se alimentam da luz, e quando você está no escuro ele fica fluorescente. Então, facilita a identificação, você está no palco lá no escuro, facilita a identificação das casas. Enfim, maravilhoso. Vamos passar para o corpo, que tem uma coisa em especial aqui, que não vem muito nas Ibanez, ou quase não vinha mesmo, que é essa captação ativa da Fishman. E dentre outros detalhes, segue aí então para o próximo bloco. Música 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 Então vamos passar aqui para a parte do corpo, para a gente completar um pouco esse conjunto. O corpo é todo em Basswood. Ibanez tem usado bastante até, geralmente nessas super extratos japonesas, a exemplo da Jam, da JS, muita coisa vinha em Alder, aquela famosa combinação Alder e Maple, mas também tem se usado bastante o Basswood no lugar do Mogno. Não é a mesma coisa, mas o Basswood é bem mais leve que o Mogno, é uma madeira de densidade média, enquanto o Mogno é uma densidade mais alta. E lógico, o Mogno puxa mais um gravão, aquela coisa forte, o Basswood fica ali mais no médio, médio grave, mas você ganha com essa questão do peso. São propostas diferentes, mas ficou muito bom aqui nessa guitarra, até porque a captação é ativa, as propriedades da madeira ali não contam tanto, a não ser, quando eu chegar aqui no sistema do captador, vou explicar uma coisa, que aí sim você vai fazer o uso dessas frequências da madeira. A ponte, uma surpresa grata aqui, que é a Loproed Ibanez, eu adoro essa ponte, essa ponte eu já não via desde as primeiras Ibanez Jam, ou Ibanez japonesas de muito tempo atrás, que o ajuste ali das cordas aqui é a trava, a segunda trava da ponte onde você prende as cordas é aqui atrás do saddle. Aqui os pinos que você gira da micro afinação são muito macios, a ponte é muito estável, eu gosto muito dessa ponte, é um bloco generoso, ela é bem estável mesmo, colabora com a afinação da guitarra, além de ser lindíssima, a peça em dourado é lindíssima, combinando com o nut e os carrilhões em dourado. Você tem praticamente, a RG é praticamente o molde, a mãe de uma Ibanez Jam, e essa aqui como está toda customizada, vale muito a pena a guitarra no lugar de uma guitarra signature, não sei que você seja muito fã do Steve Vai, porque assim, é praticamente todos os specs estão aqui, o hardware, as coisas todas, em nível altíssimo de qualidade, só que claro, como não tem o royalty do artista, o preço cai drasticamente. Então é um exemplo do que você vê na Jam, você tem um Master Volume, um Master Tone, e a chave seletora de cinco posições, que funciona da seguinte forma, primeira posição é o humbucker, a segunda posição defasa o humbucker usando a bobina de dentro com o meio, terceira posição o meio, quarta posição defasa o humbucker do braço usando a bobina de fora com o meio, e a quinta posição o humbucker na posição neck, que é o braço. Aí o que acontece? Isso aqui é uma captação Fishman ativa, correto? Então alimentada por uma bateria de nove volts e tal, mas que vem com uma proposta nova de ser completamente livre de running, você não tem ruído, nada, você liga, detona na distorção lá e você não ouve nenhum ruído, nem nada, é uma proposta tecnológica nova da Fishman em termos de captação ativa, e essa linha, chama-se Fluence, é uma linha da Fishman, ela vem dividida em algumas categorias, tanto você pode ter a captação ativa feita com ímãs em alnico ou ímãs cerâmico, e ambos trazem duas categorias, em duas subcategorias, que seria você ter o voicing ou não. O que seria isso? Existe o alnico normal, o cerâmico normal, que é o que? Captação ativa, alimentada por bateria de nove volts, power, etc. E aí você tem o voicing que ele traz no sistema uma mini switch, que é essa aqui, que tem voicing 1 e 2, que na verdade nada mais é que o que? Você ter na voice 1 o captador normal, alimentado pela bateria de nove volts, ativo, com bastante grave, bastante pancha, aquela coisa bem na cara, muita saturação, e quando você muda para o voice 2, você tem o captador em sua forma passiva, ele para, ele deixa de usar a alimentação nove volts, e o que acontece com isso? Você tem um pouco da perda do grave, mas em compensação você ganha mais clareza e definição, e ainda assim você tem um bom nível de saturação, de distorção, então principalmente na posição do braço, quando você quer fazer um som clean, embora na posição 4 aqui já é o suficiente, na posição 3 já tem aquele som de extrato maravilhoso, já é o suficiente, mas se você quiser tirar um pouco do punch no captador do braço para tocar um clean com som de humbucker, ou para outras finalidades que você queira mais definição, é muito bem-vindo. O captador fala lindamente, tanto ativo quanto passivo, sendo um captador ativo, você já sabe que para o heavy metal está em casa, é agressivíssimo, com muito harmônico, com muita presença, não preciso dizer que eu adorei, porque eu toco heavy metal. Enfim, como eu disse, é uma guitarra que vale muito custo-benefício, extremamente bem construída, altíssimo nível, vem com o case, com todos os acessórios tradicionais da Ibanez japonesa, e é como eu disse, é uma vantagem, se você não for muito fã de alguns endorsers da Ibanez, que tem guitarra signature, que nada mais é do que uma RG personalizada, então você pode recorrer a essa guitarra aqui, e outros modelos da linha RG, que você vai se sair muito bem. RG, RG, Acompanhe a guitarra o tradicional case da marca. No site do fabricante você encontra maiores informações sobre o produto. Fica sempre aqui o meu muito obrigado a você que nos acompanha até o final, aos novos inscritos, lembrando sempre de deixar aí o seu like, não esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que novidades assim aparecerem por aqui, trazidas até você pela Music Factory. Um grande abraço, fiquem com Deus!